A polícia militar de Passos ficou sabendo de que um jovem de 28 anos teria recebido grande quantidade de drogas. A PM foi até a casa do suspeito no bairro Penha e encontrou dois pinos de cocaína, uma balança de precisão, R$ 502 referentes ao tráfico, embrulho plástico contendo vários microtubos de cocaína e de maconha, oito comprimidos de êxtase, 28 pontos de LCD, cinco pedras de crack, 41 tabletes de maconha e um caderno com anotações de movimentações do tráfico. O suspeito e material apreendido foram levados para a delegacia.